Oi, miga. Oi. Tenho uma novidade para te contar. Sério? Meu Deus, será que ele vai me pedir em namoro? Estou até tremendo capacapaca. Fala logo, menino. Estou até tremendo de curiosidade, capacapaca. Eu ganhei 200k de Albax. Afi, essa era a notícia. Você não vai dizer nada. Ah, sim, claro. Parabéns, migo. Vai lá se trocar. Ok, vou lá e já volto. Eu gosto do Isaac desde que a gente era criança, mas ele nunca me enxerga, que raiva. Quer saber, vou me declarar para ele. Mas e se ele me der um fora, nossa aí eu vou chorar feito uma condenada. Mas vou tentar, não custa nada mesmo e outra coisa eu preciso desencanar dessa ideia logo. Ele está ainda mais lindo. Isaac, você ficou muito gato. Obrigado, miga. Mas agora vamos entrar em um grupo? Espera, antes eu preciso te dizer uma coisa. Miga, por favor, não estraga meu momento. Agora que estou assim todo lindo, quero entrar em um grupo e conhecer pessoas novas e bonitas. Entendi. Pode ir então, depois eu vou. Tenho que sair agora. Tem certeza? Sim. Então já vou. Tchau. Porque estou chorando, esse idiota nem gosta de mim. Mas já que ele acha que Robux resolve tudo, vou mostrar para ele como é que se faz. Vou comprar Robux e ir lá no grupo que me está, sou muito bonita para ficar sofrendo por macho sem noção. Tchau. Agora que troquei de skin, vou lá no grupo. No grupo. Galera, tem alguém pedindo para entrar no grupo. Vou deixar. Ok. Oi, galera. Oi, princesa. Amiga, você? Sim, sou eu. Ué, vocês se conhecem. Sim. Mas, miga, você está muito diferente. Então, né? Vamos nos apresentar. Eu começo. Meu nome é Amanda, tenho 15 anos e essa sou eu. Meu Deus, que perfeição. Casa comigo, gata. Gata. Perfeita. Linda. Obrigada, pessoal. Agora, minha vez. Meu nome é Jonas, tenho 16 anos e esse sou eu. Nossa, que gato. Lindo. Tapa, mano. Gato. Bonito, mano. Obrigado, galera. Minha vez. Meu nome é Soraya, tenho 15 anos e essa sou eu. Gata demais. Perfeita. Maravilhosa. Linda. Gata demais. Valeu. Valeu. Agora, El. Meu nome é Isaac, tenho 16 anos e esse sou eu. Top, mano. Bonito. Bonitão. Gato. Lindo. Obrigado. Meu nome é Jéssica, tenho 15 anos e essa sou eu. Gata. Linda demais. Linda. Perfeita. Maravilhosa. Obrigada, pessoal. Agora, só falta eu. Meu nome é Lucas, tenho 16 anos e esse sou eu. Gato. Bonito, mano. Lindo demais. Gato. Top, mano. Valeu, meu povo. Amanda, eu posso falar com você um minuto. Miguel, eu queria. Claro, vamos conversar sim, Jonas. Isaac, eu também quero falar com você. Agora. Sim. Ok. Então, vamos. Eita, será que vai formar dois casais assim, já de cara? Não sei, mas aqueles dois amigos têm algum rolo entre eles. Logo, nós vamos descobrir. Que isso? Eu não percebi nada demais. Pois é, mas tem alguma coisa e eu vou descobrir. Vai virar detetive capa-capaca. O que foi isso? Me desculpa. Eu não resisti. Você é muito gata. Está tudo bem. Eu até gostei do beijo. Sério? Sim. Mas o que você queria me falar? É que eu te achei muito gata e queria te conhecer melhor. Mas antes eu quero saber se você tem namorado. Não, eu não tenho namorado. Então podemos nos conhecer melhor? Sim, com certeza. Se você gostou do vídeo, deixe o like e comente para a parte 2. Se você gostou do vídeo, deixe o like e comente para a parte 2. Se você gostou do vídeo, deixe o like e comente para a parte 2. Se você gostou do vídeo, deixe o like e comente para a parte 2. Se você gostou do vídeo, deixe o like e comente para a parte 2.